Embaixadas e consulados do Flamengo se revoltam e saem do projeto. Pois é, vou passar todos os detalhes aqui pra vocês sobre esse aumento absurdo que aconteceu no Sócio Off Rio do torcedor rubro-negro. Vamos estar comentando sobre mais uma saída de um jogador do Flamengo e várias outras informações do Megão. Então assiste o vídeo completo e toca aqui, meu velho. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E eu já vou começar com esse assunto polêmico aí, que foi o aumento de 165% do Sócio Off Rio. Pois é, um aumento assim, é absurdo. Não tem correção de inflação que justifique esse aumento de 165% no Sócio Off Rio, gente. Eu tô falando é do Sócio Off Rio, eu não tô falando do Sócio Torcedor. Tem um sócio do Flamengo que se chama Sócio Off Rio, que é designado pra aquela galera que mora fora da capital do Rio de Janeiro. Então, logo, você pode ser Sócio Off Rio e depois de 3 anos que você é Sócio Off Rio, você pode votar, você pode eleger quem vai ser o presidente do Flamengo. Eu tava na live ontem com meu querido amigo Fernando Gil, rapaz, quando um comentário me chamou bastante atenção, desculpa, eu esqueci o nome do rapaz, e ele comentou assim, eu sou Sócio Off Rio, acho que é Roraima, o rapaz é de Roraima, eu sou Sócio Off Rio há 11 anos e pago pelo prazer de ter a carteirinha do Flamengo. Cara, que coisa sensacional. E é por isso que eu falo, esse aumento absurdo de ontem feriu a paixão do torcedor rubro negro. O rapaz dizendo que tava chateado, que ele paga há 11 anos só pra ter a carteirinha. Vocês sabem o que que é isso? Esse só pra ter a carteirinha é o sentimento, gente, de pertencimento que todos nós temos, que principalmente esse rapaz tem, de que quando o time tá lá dentro de campo, ele pensa assim, pô, eu tenho a carteirinha do Flamengo, eu sou Sócio do Flamengo. Esse time que tá aí dentro de campo, eu dou uma ajudinha pequena lá, mas eu ajudo a manter esse time dentro de campo. Eu faço parte disso. Não que quem não pague não faça parte, todos nós fazemos parte do Flamengo. Então, aquele time dentro de campo, representa ele, representa eu, representa você que tá nos assistindo. Quando o Flamengo ganha, todos nós nos sentimos vencedores. Quando o Flamengo perde, todos nós nos sentimos derrotados. E é esse sentimento de paixão, é esse sentimento de pertencimento que a gente tem pelo nosso clube de coração. Eu acho que tem uma música que resume bem isso que eu tô falando pra vocês. Moraes Moreira. E agora como é que eu fico nas tardes de domingo, sem zico no Maracanã. Presta atenção agora. Agora como é que eu me vingo de cada derrota da vida, se a cada gol do Flamengo eu me sentir um vencedor. Vocês estão entendendo? Então esse aumento absurdo que aconteceu ontem feriu esse sentimento do torcedor pro Flamengo. O sócio aferriu só tem essa vantagem, que é de você ir lá e... e... poder ter um voto pra escolher quem vai ser o presidente do Flamengo. As vantagens não são tão grandes. E isso depois de três anos. Mas o cara paga, não... Muitas das vezes não pode ir ao estádio porque mora longe, lá em Roraima, só pra se sentir parte do Flamengo. E ontem eu citei aqui, cara, eu tenho muito respeito pela torcida do Flamengo aqui do Rio de Janeiro. Eu me sinto muito à vontade de falar isso, né? Porque eu moro aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas quem dá todo o caldo, quem dá toda a magia da torcida do Flamengo, quem dá toda a magia da torcida do Flamengo, são os torcedores que moram fora do Rio de Janeiro. Porque de fato é a maioria. Se não fossem os torcedores rubro-negros de fora do Rio de Janeiro, o Flamengo não é o que é. E eu expliquei vários exemplos aqui pra vocês o porquê. Se o Flamengo ganha o que ganha da televisão, é porque o rapaz lá no Ceará, o rapaz lá em Roraima, o rapaz lá no Maranhão, o rapaz lá no Tocantins, e todos os estados do Brasil, gente. Gente, eu não vou ficar citando aqui os 26 estados do Brasil, mas o Distrito Federal, até porque é estado pra caramba, mas eu sei que a torcida do Flamengo tem torcida... tá recheada pelo Brasil inteiro. Porque teve gente que ficou chateada comigo ontem. Pô, tu não falou do Maranhão, tu não falou do Piauí... Gente, por favor, gente. Eu não guinorei ninguém. É porque são vários estados, eu não vou citar os 26 aqui, mas eu tenho a plena noção que o Flamengo tem torcido em todos esses estados, e são graças a vocês aí de fora do Rio de Janeiro, vocês dão toda a magia do que é ser torcedor do Flamengo, do que é ser Flamengo. Porque torcer pro Flamengo, meu amigo, aqui do Rio de Janeiro, pertinho do clube, não vou dizer que é mole, mas até que é tranquilo. Agora, torcer pro Flamengo, morando longe, só muito amor. só muito amor mesmo pra manter isso. E vocês, ó, minhas palmas, ó, minhas palmas pra vocês que moram aqui fora do Rio de Janeiro. Galera do Rio, não fique com ciúme, por favor. Tá? E aí, um tremendo absurdo, aqui, inclusive eu peguei um tweet de um camarada lá, o Marcos Castro, peguei aqui do Twitter dele, ele falou o seguinte aqui, ó, preste atenção. Eu peguei um avião em Cuiabá e fui votar no Bandeira em dezembro de 2012. Pouquíssimas pessoas podem ou têm disposição pra fazer isso. Fui e voltei no mesmo dia. Repeti a operação agora de BH em 2015. Não entendo porque só o Leblon pode votar. O histórico disso não é nada bom. Fazendo uma clara crítica ao aumento do Sócio of Rio. Várias embaixadas e consulados, né, do projeto Baixadas em Consulados do Flamengo pelo Brasil e pelo mundo afora saíram, como por exemplo, a Flamacaé, a Flam USA New England, a Flam Jorge de Manaus, a Conflaria Maceió e várias outras embaixadas e consulados rubro-negros saíram. Uma coisa muito triste, uma notícia muito triste. o Flamengo por sua vez vai tentar reverter essa situação. O vice-presidente de embaixadas e consulados Maurício Gomes de Matos e o presidente do Flamengo Rodolfo Landim já entraram em contato com os líderes dessas embaixadas que saíram do projeto para tentar fazer com que eles voltem atrás. Porém, ainda não existe a possibilidade de voltar atrás em relação ao reajuste, que para mim é o ajuste, né, do valor do sócio off-heel um tremendo absurdo e uma tremenda falta de respeito com o torcedor rubro-negro. Quer fazer reajuste? Faça reajuste. Isso não é reajuste. Isso é ajuste. Aumentar 165% do valor para mim, sinceramente, não tem justificativo. Mas vamos comentar agora sobre as outras notícias do Flamengo. O lateral-direito Maurício Isla já foi registrado no boletim informativo da CBF. O BID está regularizado para jogar o próximo confronto contra a equipe do Santos domingo às 4 horas da tarde na Vila Belmiro com transmissão da TV aberta da Rede Globo. Não sei se é para todos os estados, provavelmente não. A gente só vai ter essa informação acredito que amanhã na véspera da partida. Rapaz, e o Jorge Jesus está bolado, hein, rapaz? Informação do jornal Record de Portugal. Jorge Jesus perdeu a paciência com o presidente do Benfica pela demora para contratar reforços. Cresce a tensão entre Jorge Jesus e Luiz Felipe Vieira. O técnico está muito insatisfeito com a demora na contratação. É, Jorge Jesus. É, meu velho, eu adoro o Jorge Jesus. Já falei que eu não tenho nenhuma raiva do Jorge Jesus. O Jorge Jesus, para mim, é o maior técnico da história do Flamengo. Mas é, Jorge Jesus, achou que seria uma perinha com leite condensado e morango? Não, 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 meu amigo. O Benfica, ó, ó, vai te cuidando aí, Jorge Jesus. Eu gosto muito do você, mas eu quero que eu, não vou nem falar nada, senão os benfiquistas vão me xingar, ó, um beijo, um abraço para a galera benfiquista, eu tenho o maior respeito por vocês. por favor, não me xinguem, eu adoro você, eu adoro você, por favor. Bom, rapaz, mesmo com todo esse embrólio envolvendo o Flamengo, o Flamengo, no mês de julho, foi o clube do mundo que teve mais visualizações no YouTube, com cerca de 54 milhões e 100 mil visualizações no YouTube, que é uma coisa realmente muito absurda, é visualização pra caramba na frente de clubes como Manchester United, Liverpool, Chelsea e vários outros pelo mundo afora, a Flá TV realmente está arrebentando. Agora, antes de comentar sobre uma saída de um jogador do Flamengo, eu quero comentar com vocês sobre uma ação sensacional do nosso zagueirão Rodrigo Caio. Rodrigo Caio faz uma doação de oito camas hospitalares multifuncionais e um respirador portátil de alta tecnologia ao hospital de Dracena, que é a sua cidade natal. Parabéns ao Rodrigo Caio, que tomou uma atitude tão nobre como essa. Então, meus parabéns, Rodrigo. Obrigado pela colaboração aí na luta contra o Covid. Vamos estar comentando agora sobre Hugo Moura. Pois é, o volante revelado e criado no Ninho do Urubu está de saída do Flamengo segundo informações do canal Paparazzo Rubro Negro. Ele está a caminho do Curitiba, um ano de empréstimo, ele ainda tem um contrato, se eu não me engano, até 2023 com o Mengão e outros jogadores também poderão ser emprestados como o atacante PP, o volante Pires da Bota e mais alguns nomes também podem vir para a pauta de saídas do Flamengo. Gente, eu vou te pedir um negócio aqui, gente. Vamos lá. Me sigam no Instagram. Eu preciso que vocês me sigam no Instagram. Mengão ponto ou melhor. Mengão ponto ou melhor. Me segue lá, cara. Lá eu tenho um contato até mais direto com vocês. Eu faço lives no Instagram. Vai ter o sorteio do Manto Sagrado no Instagram. Então dá essa moral lá no Instagram também. Mengão ponto ou melhor. Fechou? Tamo junto na ação. Saudações de Brunegos.